E nós estamos aqui ao vivo, né, deste local onde Deus preparou uma grande vitória para as nossas vidas aqui na rua João Abbott, número 146, bem no centro de Lajado. A palavra que Deus tem nos dado é que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Tem alguém aqui cheio do Espírito Santo? Levanta a mão e diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, você que é cheio do Espírito Santo. E nós estamos aqui em nome de Jesus para abençoar esta cidade, para abençoar toda essa localidade, toda essa região, foi aqui onde começou a cidade de Lajado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará Todo dia, toda hora, Ele vai me abençoar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Tudo aquilo que eu preciso, Ele sempre vai me dar Sai pra lá com esses olhão arregalado Eu não tenho culpa se você está levantado Essa lângua cruzadora não me pega Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra Sou desimista, sou ofertante A mão de Deus está comigo a todo instante Se tá grilado, insatisfeito, mas vai gastar Seu rumo com olho grande, eu não aceito O Senhor é meu pastor e nada me faltará Todo dia, toda hora, Ele vai me abençoar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Tudo aquilo que eu preciso, Ele sempre vai me dar Eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou abençoado Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô com Cristo do meu lado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou com tudo Sai pra lá, zoiu, sai pra lá, zoiu Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou abençoado Eu tô, eu tô, eu tô com Cristo do meu lado Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou com tudo Sai pra vós, ônibus, sai pra vós, ônibus Sai pra lá com esses olhão arregabados Eu não tenho culpa se você está derrotado Esta língua cruzadora não me pega Quem não tem pecado se atire a primeira pedra Sou dirigista, sou ofertante A mão de Deus está comigo a todo instante Se der grilado, insatisfeito, mais vale Essa é o seu rumo que olho grande eu não aceito O Senhor é meu pastor e nada me faltará Todo dia, toda hora Ele vai me abençoar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Tudo aquilo que eu preciso Ele sempre vai me dar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Todo dia, toda hora Ele vai me abençoar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Todo dia, toda hora Ele vai me abençoar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Tudo aquilo que eu preciso Ele sempre vai me dar Ele vai me abençoar E nada me faltará Muito boa noite! Quem é que tá aqui? Ele joga a mão pra cima com a gente aí! É um prazer pra Bona Buzia estar aqui com vocês A gente também quer convidar esse povo maravilhoso Chegar mais aqui na frente do palco Pra gente fazer um lindo coral aqui Adorar o Senhor nesta noite E eu chegando mais pra cá E hoje a festa é minha, a festa é sua A festa do povo de Deus E nós vamos chegando com o gaiteiro velho Os dois gaiteiros Dizendo que Jesus é fã Eu quero ver as palminhas de vocês Com a gente lá em cima, vamos ver? Sim, vamos! E nós vamos cantando que Jesus é bom com vocês E aí, sim! Sem amor nada existe Nem se pode alcançar É uma estrada sem saída Sem destino pra chegar E esse amor é bom de Deus Que o mundo Ele deixou Carregando aquela cruz Teus pecados perdoou Carregando aquela cruz Teus pecados perdoou O amor não tem fronteiras Tem barreiras para amar Lado a lado com perdão O ódio tem que recuar E esta vida sem amor É viver sem ter a luz E esse amor só tem um nome E esse nome é Jesus E esse amor só tem um nome E esse nome é Jesus Canta aí! Jesus é bom Jesus é bom E é bom demais E eu sou feliz Eu tenho paz Jesus é bom E é bom demais Seu amor nos fortalece E eu não esqueço Solta a voz e canta Jesus é bom Jesus é bom E é bom demais E eu sou feliz Eu sou feliz E eu tenho paz Jesus é bom E é bom demais Seu amor nos fortalece E não esqueço jamais Joga essa mão pra cima O amor não tem fronteiras Tem barreiras para amar Lado a lado com perdão O ódio tem que recuar E esta vida sem amor É viver sem ter a luz E esse amor só tem um nome E esse nome é Jesus E esse amor só tem um nome Quem é ele? Canta com a gente, bora! Jesus é bom Jesus é bom E é bom demais E eu sou feliz Eu tenho paz Jesus é bom E é bom demais Seu amor nos fortalece E não esqueço jamais Jesus é bom E é bom demais E eu sou feliz Eu tenho paz Mas é o seguinte, bora, pra começar Sabe a péssima, chave de ouro Esse bom vai cantar com a gente Todo mundo com a mão pra cima Joga a mão pra cima E canta com a gente Que Jesus é bom Jesus é bom Quero ouvir vocês E é bom demais E eu sou feliz E eu tenho Jesus é bom E bom demais Seu amor nos fortalece Dá pra ser melhor Solta a voz e canta Jesus é bom E é bom E eu sou feliz E eu sou feliz Eu tenho Jesus é bom E é bom demais Seu amor nos fortalece E não esqueço jamais Meu bem, chega um lugar e traçou Bom é louvar Seu fone E vocês vão cantar com a gente Quem conhece Fazer uma linda festa aqui nesta noite Vamos lá Vamos lá Vamos te louvar, Senhor E eu vou cantar salmos ao teu nome Vamos te louvar, Senhor E eu vou cantar salmos ao teu nome E anunciar pela manhã Tua misericórdia Tua fidelidade à noite E anunciar pela manhã Tua misericórdia Tua fidelidade à noite Joga um pra cima, simbora Bater as mãos cantando Ajubá E acenar cantando Ajubá E machar cantando Ajubá E anunciar pela manhã Faz uma vez, vai Bater as mãos cantando Ajubá E acenar cantando Ajubá E machar cantando Ajubá E anunciar pela manhã Segura aí, simbora Diz aí, povo de Deus Vamos te louvar, Senhor E eu vou cantar salmos ao teu nome Vamos te louvar, Senhor E eu vou cantar salmos ao teu nome E anunciar pela manhã Tua misericórdia Tua fidelidade à noite E anunciar pela manhã Tua misericórdia Tua fidelidade à noite Joga um pra cima e canta aí Bater as mãos cantando Ajubá E acenar cantando Ajubá E marchar cantando Ajubá E anunciar pela manhã Mais uma vez, vai Bater as mãos cantando Ajubá E acenar cantando Ajubá E marchar cantando Ajubá E anunciar pela manhã Eu quero fazer uma pergunta aqui agora Aonde está o povo mais feliz desta cidade? Aonde está o povo mais feliz desta cidade? Vamos ver mais uma vez, Paulo Cadê o povo mais feliz da terra aí? Jogando pra cima e canta com a banda Tua fidelidade à noite E bora Bater as mãos cantando Só vocês E acenar cantando E marchar cantando E anunciar pela manhã Só vocês, vai Vai